Olha, sabia que um dos erros que o pregador não pode cometer é dizer que está nervoso? Porque quando ele diz isso, ele está tirando o foco da mensagem e colocando o foco no seu nervosismo. Então quem está ouvindo vai ficar ali comprometido no entendimento, porque vão prestar atenção no seu nervosismo. Outra coisa que não se deve falar na hora de pregar é que não é pregador. Olha, Deus te deu a oportunidade de pregar, de fortalecer seu ministério. Leve a palavra, claro, com princípio, com regras, porque muitas vezes nós erramos também nisso. Em não saber a liturgia de cada culto, aí nós erramos. Um exemplo, um culto de oração, eu vim com a mensagem de pregação. Um culto de pregação, eu vim com a mensagem doutrinária. Então fica tudo fora do seu contexto. Que Deus te ajude, que você possa ser um bom propagador de sua palavra. O mundo precisa de pregadores fiéis da palavra de Deus. Sejam dos tais.